Ó, vamos para os superchats. Gostaria de ouvir a opinião do Renato sobre o estilo de vida sobrevivencialista. Pessoas que se preparam para sobreviver de maneira mais independente do sistema com Bitcoin, energia... Eu já fui, eu não fui no episódio do brother lá, como é o nome dele? O cara lá disse que ia te bater. Assiste-o direto. Júlio? Não, que ia me bater se eu dissesse que a mulher dele tinha tendências infergâmicas, não é isso? É. Tendência, não é nem o que eu ia cornear o cara, não é isso, não. Cara, se você falasse para mim, eu te dou... Ainda bem que você estava fora, né? Mas estava online, né? Será que, rapaz, será que vai ser a próxima luta depois do Alain? Primeiro Alain do Santos. Se ele topar, 10 mil dólares, o Renato Moicão não ofereceu. Será que a luta vai ser a próxima? Acho que vai ser a próxima. O quê? 10 mil dólares só? Não, vale mais isso aí. Não, para subir o ringue, aí tem um percentual lá se tiver lucro e tal. O cara também, rapaz, pode dar pouca audiência e tal, não é isso? Dá não, dá boa. O cara disse que vai botar 400 pessoas lá, que vai ter ingresso de 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares. Vai botar um sitezinho com aposta, quem ganha em quantos minutos. Se vai ser choque, estrangulamento, Amilok, triângulo, não é isso? Agora, você já trouxe o Júlio Lobo aqui? Tem que trazer o Júlio Lobo aqui, cara. Cara, tem que trazer, mas é que ele fica lá na montanha, na fazenda, lá no meio do mato. Lá no meio do mato, é difícil ele vir para cá. Cara, eu conheço ele, conheço alguns sobrevivência ali, que eles têm uma visão apocalíptica do mundo, né? Mais ainda do que foi falado hoje. Mas o senhor concorda que a maioria dos sistemas, quanto mais complexo o sistema, mais fácil ter uma falha fatal, né? Com certeza. E nossa sociedade é cada vez mais complexa. Muito mal. Hoje, você para o GPS e ferrou a humanidade. Antigamente, quando a gripe espanhola matou entre 1 e 3% da humanidade em menos de um ano, não é isso? É. O presidente do Brasil morreu. A economia caiu muito menos que a pandemia, que não morreu nem um décimo disso, proporcionalmente. Hoje, nós estamos muito mais dependentes de tudo. Não, e as pessoas, antigamente morreu, morreu em terra. Hoje em dia, o cara, se morresse o número de pessoas, como da gripe espanhola, era capaz de colapsar as cidades. Todo mundo começava a fugir, não é isso? Não, com certeza. E a gripe espanhola era o contrário. A gripe espanhola morria adulto, adolescente e jovem. Se tivesse uma doença que morresse os guris, você ia deixar seus filhos aqui, ia cair fora. Cair fora, né, claro. Aí colapsava a sociedade, né? Porque os caras ficavam na cidade, não é isso? Hoje em dia, o evento Carrington, é Miyake Event que chama, né? Quando tem um evento Carrington global, né? Que tem uma radiação de se fuder que diria... Se tivesse um Miyake Event, um negócio desse, que explodisse a radiação, começasse a queimar a rede elétrica a porra toda. Você acha que ia voltar a população de pra quanto? Quando os portugueses chegaram aqui, tinha 3 milhões de pessoas nesse país, não é isso? É. Sem energia elétrica, você acha que tem capacidade de suporte pra quantas pessoas nesse país aqui? Sem energia elétrica? Sim. As primeiras que vão embora são as feministas, elas vão vazadas aqui, né? Não, acho que deixa de ser feminista rapidinho. Eu tenho uma teoria que em 24 horas acaba o feminismo, em 48 voltas, escravidão voluntária. Fique com minha filha como escrava sexual, não é isso? Escravidão voluntária, pô! Você prefere ser escravo do cara que vai lhe alimentar ou você se virar aí na canibal a porra toda? É melhor, né? Não, eu sou seu escravo. Nesse ponto que você colocou aí... Você quer lá brigar com os canibais ou o cara que tem arma a porra toda? Porra, você jogou de você ou você vai ser meu escravo ou você quer ir se virar com os canibais lá? Ou não? Os caras vão lhe comer mesmo da pior forma, não é ou não? É verdade. É isso. Num cenário desse, que cada vez é mais provável, né? A epidemia teve em todos os séculos ou não? Todos os séculos houve uma epidemia que matou mais de 1% da população. Uma pandemia, né? Basicamente. A tendência é que isso volte a acontecer. É cada vez mais provável, né? Eu acho que... Mas eu não... Assim, eu particularmente eu não consigo. Posso até admirar um desses caras sobrevivencialistas e tal que eles conseguem. É, eu também não... Mas eu particularmente eu não consigo. Você conseguiria? Você consegue? Eu moro na maior baía navegável tropical do mundo, em Salvador. Pra mim é muito mais barato, seguro e eu acho que é uma coisa muito mais... Tem um barco. Tem um barco do que sítio. Claro. Milhares, milhões de pessoas saíram do Vietnã porque tinha um barco, não é isso? Dezenas de milhões de pessoas fugiram dos países comunistas do século XX com vela. Vela não consome, o vento é energia grátis, né? É, energia grátis. Rapaz, quem soube velejar... Inclusive, é mais importante saber velejar que tem barco, velho. Na hora H, meu irmão... Na hora H, você não vai aprender a atirar rápido. Agora arma e barco, você arranja rapidinho, você até rouba, não é isso ou não? Comprou ou rouba. Inclusive, nem precisa roubar. Se você for bom de vela, vai ter alguém que vai querer que você seja da tripulação? Vai ter um monte de gente que tem barco que precisa de tripulação ou não? Claro, né? Pois é. Nesse caso, a educação real vale muito mais do que ter ativos, não é isso? Ah, eu... É isso. Já que o juro é negativo, que é tudo perda fixa e variável, os investimentos reais é saúde, network, as pessoas que você conhece, que podem lhe trazer oportunidades, não é isso? Família, família, que não é o network, as pessoas realmente que estão ligadas a você, que podem cuidar de você no fim de sua vida, não é isso? E a educação real. Você ser capaz de produzir coisas úteis, não é isso? E a educação, pra mim, é o fundamental. Nesse caso desse cara, eu preferia o veleiro, velho. O veleiro, acho que é... Tipo assim, você tem um... Pra quem mora nos Estados Unidos, pode... É Atlas Banker, o cara paga, o cara bota o banco completinho e tal. Porque você fazer seu banco, geralmente você se fode, faz uma merda, tem filtração e tal. Aí você espera o moldado, o cara tem 50 anos de experiência fazendo isso, é top, não é isso? Claro, entendi. Igual o do Zuckerberg. Não, porra, o Zuckerberg já é alto nível. O Ben Gatman já... Eu quero matar no Willian, na cara do caralho. Não, aí é coisa de dezenas de milhões de dólares, né? Inclusive a mulher disse que separou do Tom Cruise, porque ele botou metade do patrimônio dele no bunker, não é isso? É. Aí já chega, meu irmão. Eu quero minha porta, meu dinheiro, eu fico com essa desgraça, não é isso ou não? Mas a mulherada também já pensou em morar dentro de um bunker? Não dá pra ir no shopping, não pode... Não sei se morar, mas normalmente você tem uma casa que é 5% ou 10% fora e o resto não é o que eu estou dizendo. É dentro, é isso aí. Tem uma parte que você tem sol e tal. E se der merda, você perde dentro de sua paginais ou não. Mas é longe pra caralho de tudo, não é? Não sei, eu não sei onde é esse do Tom Cruise, não. Tem gente que faz no meio do nada. Rapaz, tem gente que tem um bunker no meio da cidade. Eu conheci, inclusive na Orlando, fui em várias casas de gente que tinha bunker. Inclusive condomínio. É um bunker ou... Condomínio que tem tudo. Não, eu já entrei, eu já entrei lá nos Estados Unidos e alguns. É porque esse bunker aí, galera, você compra, tá? Pra o pessoal entender, né? Não, bote na internet aí. Ah, você compra. As bunkers, os caras mostram o preço, mostram a instalação. Não, o cara vem e deixa a porra toda pronta, bicho. Você compra, você só faz o buraco e ele põe lá e acabou. Não é que você... Tem uma galera que realmente tá esperando o fim do mundo. Não é a galera... Aí eu já não sei se considero esses caras sobrevivencialistas. Porque o sobrevivencialista é o cara que aprende a caçar, a fazer lá o poço de água. Não, mas depende de qual é a ameaça. Se você entrar no bunker, tem um ano de comida ali, é melhor do que você ficar caçando no mundo radioativo. É melhor, claro, é muito melhor. Aí depois você vai caçar, você vai sair de lá 100% inteiro, os caras tudo fodidos, né? Tudo fodidos. Não, não, não. Como é o nome do iodo lá, o iodeto de potássio, não é isso? Você vai ficar tomando iodeto de potássio lá dentro de bola, não é isso? Mas eu acho que o sobrevivencialismo, eu acho que essa galera de... E eu acho que até eles fazem essa divisão, cara. Se eu não me engano, eu já perguntei isso pra eles. Essa galera de bunker, assim, esses prontos, eles não são considerados sobrevivencialistas. O sobrevivencialismo, eu acho que tem esse lance de você aprender a viver da natureza. Fazer as paradas. Todo velejador oceânico, que seja cruzeirista ou... Todo velejador oceânico é um sobrevivencialista. O cara tem que aprender a pescar, ele tem que aprender a utilizar a energia eólica, a energia solar, se virar, fazer reparos mecânicos, se virar, meu irmão. Se virar. Todo velejador oceânico é um sobrevivencialista. Se o cara fizer merda ali, ele vai morrer, não é isso? Eu acho que o sobrevivencialismo é isso. E mais barato o cara entrar. Já teve um cara aqui, como é o nome do cara? O cara é gigante, velho. O cara atravessou com um hobbit, uma pola sem cabine da África. Já teve gente dando a volta no Ártico, fazendo, como é que chama, um caminho norte, porra. Com a cabine parecendo um caixão. Esses caras aí é de lascar, é de rocha. Isso são. Ai, ai. Ó, vamos aqui pro... Como é que é? O Rayan Santos mandou aqui. Ó, foi ele que mandou. Pergunta pro Serjão quanto que ele quer pra ser o host do Redcast por um mês. Esse cara é um mito. Vamos conversar aí, cara. Vai ser secreto a proposta. Rayan? Grande Rayan. O Rayan. O Rayan mesmo? Rayan. Tamo junto. Ah, Rayan. Eu te sigo aí, cara, e tudo mais. Cara, eu acho que eu já fiz até um negócio dele uma vez. Grande Rayan. Um salve pra ele. Ele, o Pestana, eu trabalhava com ele, não é? Sim. Não era isso? Um salve pra vocês. Vamos conversar aí, ué. Por que não, né, não, Serjão? Por que não, ué? Tô precisando de dinheiro aí, cara. Mesmo. Bombou esse episódio, deu quantos views aí? Bombou. Eu tenho que agradecer. Tivemos um recorde de audiência, cara. É mesmo? Quase mil e cem pessoas. Ô, paralho. Mas o Serjão tem, pô, o canal dele é milhão, não é isso ou não? É dois milhões, quase. O maior canal científico do Brasil. Ô, Serjão.